O Executivo está a trabalhar na melhoria do ambiente de negócios para permitir ao setor privado despontar e promover o desenvolvimento econômico e social do país. A afirmação foi feita nesta quinta-feira em Luanda pelo Ministro da Economia e Planeamento Pedro Luís da Fonseca, quando se dirigia aos jornalistas nacionais e estrangeiros na sessão pública de apresentação do Plano de Desenvolvimento Nacional, PDN 2018-2022. Pedro Fonseca destacou a estabilidade macroeconômica como condição necessária ao ambiente de negócios favoráveis ao surgimento de um setor privado forte e competitivo. Destacou que o Plano de Desenvolvimento Nacional assenta em seis eixos, 25 políticas estratégicas e 83 programas de ação. O Ministro da Economia e Planeamento indicou que o desenvolvimento humano e bem-estar da população constitui o eixo nuclear do Plano que dá relevância aos direitos sociais e culturais da população. Entretanto, Pedro Fonseca deixou claro que esses direitos só podem ser realizados desde que haja financiamento, ou seja, recursos do Estado destinados à satisfação das necessidades coletivas. Por seu turno, o Ministro da Comunicação Social, João Melo, referiu que o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 é um documento importante, pelo que, dada a complexidade do mesmo, recomendou aos jornalistas que façam um estudo detalhado do Plano para melhor informar as comunidades. Legenda Adriana Zanotto